O Departamento de Trânsito do Estado do Pará, o DETRAN, divulgou na última quinta-feira uma alteração nas datas do cronograma do programa social CNH Paidegua. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado, visando a atualização do sistema de informação do DETRAN, que precisou passar por atualização. Um novo calendário estendeu os prazos e permitirá que os futuros beneficiários tenham mais tempo para se adequar às regras do programa, especialmente à apresentação dos documentos obrigatórios. Com exceção de Belém, onde o processo já está concluído, nos demais municípios, o calendário passa a vigorar com novas datas de inscrições, lista de aprovados, entrega de transporte e matrícula. Nesse momento, o programa encontra-se com as inscrições encerradas para mais de 80 municípios das regiões de trânsito de Abaiatituba, Capanema, Marajó, Paragominas, Tucuruí e região metropolitana. Para essas regiões, a lista de aprovados, que seria divulgado nesta sexta-feira, agora será publicada no dia 19 ainda deste mês. E a matrícula dos futuros aprovados passou para o período de 13 a 22 de maio. Com isso, as regiões de trânsito de Santarém, Altamira e Taituba passarão a ter as inscrições iniciadas em 27 de maio. Da mesma forma, Marabá, Parauapebas e Redenção poderão realizar as inscrições a partir de 29 de julho. O calendário completo com as novas datas e prazos de cada etapa do CNH Paidegua pode ser acessado no site do DETRAN, www.detran.pa.gov.br. E a matrícula dos futuros aprovados passou para o período de 30 de maio.